Mais uma noite sem dormir As urnas em que a porta vem bater Na intenção de te fazer Da caminhada desistir Glória a Deus! Com a animação dos olhos você ora Que somos santo a Deus e glória Forças pra sobreviver O céu se move porque Deus atende O teu pranto ele entende Manda alguém te socorrer E por você Deus estremece Terras, pedaços, areias pra te libertar Onde estiver Ele manda um anjo até o cativeiro Para te buscar Deus tem esperas, portão em mim Que possa vir contigo Ele sempre está Envolta em você Estar morando em Deus E vai furar o fogo para se queimar Você está à sombra do ódio potente Você tem um motivo Para seguir em frente Quem vier te ofender Quando Deus vai crer que ele tem um anjo até o cativeiro E vai furar o fogo para se queimar O céu se move porque Deus atende O teu pranto ele entende Manda alguém te socorrer E por você Deus estremece Terras, pedaços, areias pra te libertar Onde estiver Ele manda um anjo até o cativeiro Para te buscar Deus tem esperas, portão em mim E mostra que contigo Ele sempre está Envolta em você Estar morando em Deus E procura do fogo para se queimar Você está à sombra do ódio potente Você tem um motivo Para seguir em frente Quem vier te ofender Porque Deus vai ter que ganhar